3, 2, 1! E a sofrência não começa? Vamos às instruções. Nesse show, é proibido chorar, vomitar e ligar pro ex ou pra ex. Caso você descumpra alguma das regras anteriores, você não será julgado, ok? Mas você comprou o ingresso, se arrumou, está incrível pra sofrer por quem não te quer. Se dirigir, não beba. Mas se beber, que seja no show da Marília. Aí, se for menor de idade, nada de bebida alcoólica, hein? É preciso lembrar que esse show contém músicas baseadas em fatos reais. Você está diante da banda mais foda do Brasil. Estudos apontam que 3 em cada 3 pessoas já foram traídas. Se você ainda não foi, curta bastante o show enquanto faz as contas. E, pra terminar, se você tem algum sonho guardado, tenha fé, lute por ele. Pois a pessoa que você veio assistir há alguns anos, estava aí, sonhando em estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Agora, começa o show da Marília Mendonça. Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça